Oi, humanos. Oi, humanos. Tamo junto. Então, gente, estamos aqui. Outra vez. Outra vez com ele. O cara, o paizão, que vai responder várias perguntas agora, né? Vamos lá. Tá, vamos nessa, então. Vamos nessa! Eu separei umas perguntas que eu tava pensando e eu queria que você tentasse responder. São curiosidades minhas que eu queria compartilhar com você. Primeiro, eu vou começar mais leve, assim. Por que Lívia? Por que Lívia? Por que eu me chamo Lívia? Olha, porque é o seguinte. Porque sua mãe se chama Lívia. E eu gosto muito do nome dela. Não pode botar igual. Vamos botar um parecido. Lívia. Pra não ser Lívia. Tirou só o N e ficou Lívia. E também tinha uma Lívia na família, né? Tem. Lívia. Lívia. Só que minha mãe colocou um N no final, não foi? Mas não foi por causa disso, não. Foi por causa do... Eu pedi pra ela acrescentar, ela ficar quase parecida com o nome dela. Eu não sabia disso. O que ficou tão bom. Agora, uma outra pergunta da vida. Em 480 entrevistas que você deu, aproximadamente, todas elas que você fala sobre minha profissão, você comenta. Queria que minha filha fosse paleontóloga. Por quê? Porque ainda hoje eu quero. Por quê? Olha, eu consegui. Por quê? Por quê? Na verdade, porque quando a gente é uma profissão, a gente passa por muita dificuldade no começo. Você rala. Seja qual for a profissão. De repente, poxa, meu filho vai passar por tudo aquilo que eu passei. Eu queria que ela tivesse uma profissão diferente, pra ralar diferente. Eu queria que ela fosse paleontólico. Por quê? Porque eu estudo o dinosauro, né? E já tem um na casa dela, então ela pode estudar nele. Entendi. Mas assim, quando eu era pequena, por exemplo, você não notava alguma coisa que, tipo assim, você achava que eu ia ser, você olhava, sei lá, me via desenhando e pensou, hum, essa menina aí, acho que ela leva jeito pra pintar. Não tinha nada específico? Não. Nunca me passou pela minha cabeça que você fosse ter outra profissão que não fosse atriz. Por quê? Pelo convívio. Agora eu entendi! Quando você era criança, bebê, sua mãe levava você pra minhas filmagens. E aí, eu até pedi pra botar você numa cena, numa figuração, você tinha meses. Tinha oito meses. Oito meses. Oito meses. Aí você foi acostumando-se a entrar no set de filmagem, a sair pelo faro. Não tem jeito, vai ser a crise. E vale lembrar que eu sempre fui muito curiosa. No set, desde pequenininha, eu ficava mexendo na câmera, eu ficava puçando as coisas. E vale lembrar também que nesse filme, com oito meses, a minha primeira fala, na verdade, foi uma roto. Ah, deixa eu contar essa história. Era o seguinte, era o Andal do Planeta. Então, a nave espacial levava pra lá uns refrigerantes. Refrigerante de laranja. Os habitantes do planeta não sabiam o que era aquilo, abriam a lata e refrigeraram. Aí, aquilo tinha gás. Aí deram pra beber, que ela fingiu que ela tava dando pra ela. Aí, de repente, fez assim. Aí, sonorizaram a roupa. E me diz uma coisa. Você lembra de algum momento engraçado, alguma cena que a gente fez, que a gente não segurou o riso, ou uma cena que a gente se divertiu muito? Eu tenho um momento que eu posso tentar... Pode falar. Porque a mulher é importante. Vou tentar te lembrar. Teve uma vez que a gente tava fazendo acampamento de férias 2. E essa minissérie foi, assim, foi muito aventura mesmo. Porque o meu pai machucou um olho e eu machucei o outro olho gravando. Então, a gente teve que ficar gravando de lado. As cenas de perfil pra tentar aparecer. E me diz uma coisa. Você lembra de alguma coisa que eu fiz, de repente, no set de gravação? Alguma coisa que eu aprontei, ou que a gente aprontou? Não. E você tem uma história minha, pequena, que você falou, putz, por que ela fez isso? Era um sketch de televisão. Não era... Você fez uma figuração, que era um bebê sentado. Bebê não. Você já tinha alguns meses de idade. Ou um ano, não me lembro. Eu ficava sentado na cama. E comendo, deram uma uva pra você chupar. Você sentia deliciada essa uva. Aí, quando deram a uva, a uva era tão azeda que você chupou, fez... Também tem uma história aqui, que eu lembrei. Que eu acho que foi a primeira vez que você passou vergonha comigo. Vou contar essa aqui. Ela era criança. A mãe não queria que ela tomasse refrigerante. Até hoje a gente usa refrigerante em casa, só suco. O meu pai tomava água de coco. E meu pai enchia água de coco com refrigerante pra eu poder tomar, e a minha mãe não vê. Dudu entrega, por favor. Aí a mãe dizia assim, ó. Quem toma esse tipo de refrigerante, fica velha e feia. Fica velha e feia. Um dia chegou lá o Marrisito. Foram as velhinhas, sabe? É, sim. Aí chegou, chegou o prato. Oi, tudo bem? E com você? Aí a Lívia disse assim. A senhora tomava muito refrigerante, né? Daquela bacana. Aí a Lívia pegou ela aqui logo e levou pra lá. E por falar de refrigerante, me diz uma comida que você sentiu muita falta da sua infância, que você comia quando você era mais novo. É galinha, a cabidela. Eu gosto muito dessa comida. Tá bem. Nossa, eu lembrei de uma história. Senta que lá vem a história. O meu pai me introduziu a rapadura. Quando eu era bebê, eu peguei um toco desse tamanho de rapadura e fiquei... Tipo assim, horas com aquela rapadura que eu queria... E hoje em dia, qual o seu prato preferido? Gosto muito da comida russa, chamada roscouvo. 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 Quem não gosta? E você, de algum momento da sua vida, passou pela sua cabeça, tipo assim, Poxa, um dia eu vou interpretar outro personagem, eu não sei o Didi. Um outro personagem, tipo, talvez mais dramático, sei lá, gringo. Um personagem diferente do Didi. Você teria vontade de fazer um dia? Eu acho que eu não faria isso. Por que não? Porque o Didi tá colado comigo. Faço, conto o nome, né? Porque eu fiz filme que não chamava Didi naquela época. Mas era o mesmo estilo. Em televisão, os skets, eu diria aqueles crachos, aquela coisa toda. No cinema, o Didi é mais comportado. Até meio sentimental, olha. Como teve um filme que o Didi criava um cachorrinho que morria. E ele chorava. Agora eu não sei fazer. É dramalhão. Mas então me diz uma coisa. É que a gente tá aqui na internet. Se o Didi fosse youtuber, como você acha que seria... Como é que o Didi chamaria as pessoas pra ver o canal deles? O Youtubus. Youtubus. Tamo junto. Então você vem com o meu canal. O Youtubus que vamos falar hoje. Qual é o prato pra direto que você gosta de comer? É. Boa. Então aproveita e pede pro pessoal se inscrever. Fala assim, se inscreve no canal e curte esse vídeo. Inscreve no canal e curte esse vídeo. Me diz uma coisa. Você tá me explodando. Não tô te explodando nada. Tô fazendo o que o povo quer ver isso. Me diz uma coisa. Se de repente, se você não pudesse mais ser ator. Se você tivesse que ser... Se eu não fosse ator. É, qual profissão você seguiria? Não pode ser advogado também, porque... Advogado eu já fui. Começo gostinho. Foi muito bom. Agora eu mudei pra palhaço. Se eu não fosse humorista, eu queria ser palhaço. Porque eu quero ir junto. Corre junto. Maravilhoso. Ó, vou contar uma historinha pra você. Eu tenho 19 anos. E às vezes eu acordo e falo. Nossa, hoje eu tô muito cansado. Não dá pra fazer ginástica não. Aí eu desço. Eu vou tomar meu café da manhã. Aí quando eu vou fazer outra coisa, eu vejo você bonitinho. Todos os dias andando de esteira. E nunca falou que tá cansado. Pelo amor de Deus. Me explica como faz pra eu ter essa vontade, esse ânimo de manter a vida saudável. Eu digo sempre pras pessoas. Eu dou sempre um remédio, um recado. Pra você ter uma vida boa, sadia. Jogue fora todos os seus comprimidos e compra um par de tênis e vai andar. Vai caminhar. Então eu tenho a minha esteira e fico caminhando na esteira todo dia. A não ser que eu tô gravando, filmando, mas eu tô lá na esteira. Tomando um recado pro pessoal. E o tubo, olha, jogue todos os seus comprimidos fora. Pegue um tênis bonito que você tem, aqueles florescentes pra caminhar. Eu sei que você precisa muito bem. Manda um beijão pro pessoal. Manda um recado. Fala seu lema de vida. Sei lá. A gente não acorda feliz todo dia. Às vezes a gente acorda com 15 anos, às vezes com 80. Mas eu sempre acordo de calça curta. Porque eu quero ser uma criança sempre. Então é isso. Não deixe a criança morrer dentro de você. Isso. Isso é importante. E é isso. Até a próxima, galera. Fica com essa mensagem linda. E um beijão. Beijo pra todos. Amo vocês.